Posso Ser Aquele Cara Tô Carente, tô por você e não tô Se quiser sou seu esquema Disfarçado de amor, tô solteiro e tô carente Tô por você e não tô Se quiser sou seu esquema Disfarçado de amor Posso Ser Aquele Cara Posso Ser Aquele Cara Que Você Sempre Sonhou Não Sou Nada Pra Fazer Sua Melhor Companhia No Seu Celular Meu Nome Pode Ser Amor Se quiser Pode Me Apresentar Pra Sua Família Como Todo Homem Eu Não Sou Perfeito Exclusividade É O Meu Defeito Minha Liberdade Eu Não Vou Perder Tô Adiantando Pra Você Saber Tô Solteiro e Tô Carente, tô por você e não tô Se quiser sou seu esquema Disfarçado de amor Tô Solteiro e Tô Carente, tô por você e não tô Se quiser sou seu esquema Disfarçado de amor Tô Solteiro e Tô Carente, tô Carente, tô por você e não tô Se quiser sou seu esquema Disfarçado de amor Tô Solteiro e Tô Carente, tô por você e não tô Se quiser sou seu esquema Disfarçado de amor Vossado de amor É Furacão da bandeira É Furacão da bandeira Em nome de OL Produções Maqui Polo Modas É Furacão Amém